Tá aí pessoal, então ó, a caixinha, faltam os acabamentos ainda ali dos parafusos ali, que eu vou colocar, daí aqui tá o duto ó, ele chega aqui e desce pra baixo ó, se fosse fazer essa madeira aqui ele ia quase encostar no fundo lá ó, se fosse fazer reto pra dar a mesma frequência. Então por isso que o pessoal, vocês vejam algumas caixas aí que o duto sai pra fora, é que o pessoal já faz o duto alongado pra poder fazer uma sintonia mais alta sem que fique um espaço muito pequeno lá atrás pro alto-falante trabalhar. Então, foi isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado da caixa, pra quem gosta assim de um grave mais prolongado assim, tipo quer escutar um pouquinho de música, tipo um sertanejão, um hongria, ficou muito legal. Então, é isso aí pessoal. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu queria compartilhar mais uma coisa aqui que eu tava vendo. Eu entrei no site da Triton pra poder pegar os parâmetros pra fazer uma caixa, pra bem certinho de novo, e daí eu tava vendo lá que tinha dois downloads pra fazer um dos parâmetros e outro da caixa do alto-falante, que eles colocaram agora de pouco que eu vi isso. Aí eu fui ver lá, eles dão atando na caixa agora com a medida certinha, ali nos hertz, tudo certo, até o corte no crossover, o HPF e o LPF eles tão colocando. Daí eu notei que eles tão fazendo o duto assim ó, agora ó, que eles tão fazendo essa parte aqui no duto ó, daí eu fiz também pra testar, daí seria tipo, isso aí vem de lá, sabe? Isso aqui é que o duto entra ali e lá, a parte de trás do duto lá. E eu tava pensando por que que eu tava fazendo isso. Se de repente fosse pra, sei lá, eu entrar mais vazando de área, entrar melhor e tudo, mas aí depois eu tava pensando, calculei ali e eu vi. Pra te baixar o hertz, a sintonia de uma caixa, tu vai ter que aumentar a profundidade do duto. Quanto mais profundo, mais baixo é o hertz, mais baixo é o hertz, quer dizer então que o seu som vai ter um grave mais gostoso de escutar, um gravão. Quanto mais alto, mais pancada seca é. Aí, se você for fazer uma caixa com os hertz bem baixo, o que que acontece? O duto vai quase bater no fundo lá, não vai ficar muito espaço. Aí eles fizeram isso aqui pra aumentar a sintonia da caixa, pra diminuir na verdade. Que nem tava 21 ali ó, agora tu coloca aqui ó, daí não aumenta pra lá, aumenta pro lado também, ele vai pra 24, aumentou 3 centímetros aqui. Na verdade tu aumenta quanto quiser, tudo depende do ângulo que você for fazer aqui ó, tudo depende do ângulo que você fazer, é o que vai dar certo. Daí eu vim trazer pra vocês aí, essa experiência aí que eu vi ali, eu vou deixar uma foto aqui, aqui no canto aqui, mostrando, mostrando o projeto da caixa que eles botam ali, a litragem, o corte, tudo certinho aí. E daí tá ali os alto-falantes que eu tirei. Eu não tinha mostrado, eu fiz o inbox lá, mas nem fiz o inbox alto-falantes na verdade, os 1.650. Tão bem duro ainda, contudo eu escutar todo esse tempo, eles são bem pesados, o cone. Porque tem FS baixa, eles fazem, eles pesam o cone. Aqui tá o imã da criança, 20, 22 por 2,5, acho que é se não me engano aí. Desengate rápido ali, tão na garantia, tô falando, tem ainda tão super macio aqui, pegou uma poeirinha, vou ter que passar um paninho depois, não tirar com a mão ali. Tá aqui os dois aí. Então, pessoal, vim compartilhar isso com vocês aí, quem precisar de medida de caixa aí, dá um alô aí, que a gente faz uma medida legal aí pra vocês aí. Então, gostaria que você compartilhasse esse vídeo aí com seus amigos aí, se inscrevesse no canal. Dá uma conferida e vê se o YouTube ainda não descreveu você por conta aí no canal aí. Deixa aquele like aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.